Música Veja no Jornal da Câmara a segunda edição desta segunda-feira. CCJ apresia cerca de 40 matérias na manhã de hoje. Vencedora do The Voice Kids 2018, Eduarda Brasil, recebe medalha Cidade de João Pessoa da Câmara. Escola Judiciária Eleitoral da Paraíba divulga ações do TRE a alunos da Escola Técnica Estadual de Mangabeira. Candidatos já podem consultar locais de prova do concurso da PM e bombeiros da Paraíba. As vagas do Cine são mais de 100 para a grande João Pessoa, 10 delas exclusivas para pessoas com deficiência. O Jornal da Câmara, segunda edição, começa agora. Música Boa tarde. O Jornal da Câmara começa com as informações desta manhã. Segunda-feira é dia de reunião de comissões e quem se reuniu agora há pouco foi a Comissão de Constituição e Justiça no Plenário da Câmara. Sueli Gonçalves traz os detalhes. Oi, Meire, boa tarde. Boa tarde a quem está acompanhando o Jornal da Câmara. Pois é, acabou ainda pouco a Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, 42 matérias foram analisadas, os vereadores fizeram ampla discussão sobre cada uma delas, cada um opinou, cada um deu o seu ponto de vista, os relatores que fazem as análises das matérias também estavam presentes, ou seja, a comissão inteira estava aqui na Câmara para dar andamento aos projetos que estão na Casa. E eles deram destaque a uma matéria que veio do Executivo, que aumenta em 6% o salário dos professores da rede municipal. Então, uma boa notícia aí, a Casa já aprovando pela Comissão de Constituição e Justiça. No caso, segue agora para o Plenário votar e aprovar e assim os professores terem esse benefício salarial aí na Prefeitura. Então, várias matérias que foram votadas, vai estar disponível daqui a pouquinho um resumo delas no portal da Casa, que é o cmjp.pb.gov.br. Lá tem só, não só, as matérias que foram aprovadas, como as atividades que acontecem aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. Volto com você, Meire. Tá ok, então. Sueli, muito obrigada. Bom trabalho para você. Olha só, alunos da Escola Técnica Estadual de Mangabeira fizeram uma visita ao TRE na manhã de hoje. Na oportunidade, eles participaram de palestras e assistiram a uma peça de teatro sobre corrupção, além de conhecerem um pouco sobre o papel do TRE. Érica vai votar pela primeira vez. Aos 16 anos, a menina fala de voto consciente. Como esse ano eu vou votar, é importante você entender como foram as primeiras urnas, como elas evoluíram, como elas estão hoje. E também é muito importante a gente entender o que é a votação, para que a gente, em outubro, possa votar conscientemente. E para ajudar nesse voto consciente, a estudante do Ensino Médio da Escola Técnica Estadual de Mangabeira e seus colegas, que têm entre 14 e 16 anos, visitaram o Memorial da Justiça Eleitoral da Paraíba. No local, eles puderam conhecer os diversos modelos de urnas já utilizados no país durante processos eleitorais. Um lugar que guarda um grande acervo de documentos, objetos e histórias. Eu achei muito convidativo a atitude do professor de trazer a gente aqui, porque é uma instigação para a gente tomar essa atitude de votar logo agora, que eu não sou obrigada, né? Mas tomar essa atitude de votar para dar um destino ao nosso país pela forma que ele está, né? E para conhecer mais sobre o processo, sobre como surgiu o Tribunal Regional Eleitoral, conhecer sobre os políticos. Essa oportunidade é muito boa, porque acredito que é muito importante, principalmente as pessoas que vão votar pela primeira vez. O voto, como é uma expressão de cidadania também, eu acho importante a gente conhecer também como é que isso é julgado, como é que isso é organizado pela questão da justiça. Na mesma manhã, os estudantes também assistiram a uma palestra sobre o papel do TRE, a história das eleições, processo eleitoral e a urna eletrônica. O professor da Escola Técnica de Mangabeira, Josiglei Andrade, de Lucena, conta que solicitou a visita ao TRE em virtude da proximidade das eleições, para estimular o voto consciente, aproveitando que a escola tem uma disciplina única, voltada para o assunto. Na nossa escola, nós temos um projeto que a gente chama eletiva, né? E cada professor, ele cria uma eletiva, onde eles mesmos escolhem os assuntos relacionados ao aprofundamento de outras disciplinas. E aí me veio a ideia de criar essa eletiva, que é em relação à consciência política. Ou seja, essa eletiva teve essa proposta de trazer para os alunos essa conscientização do fenômeno político que a gente vive hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo. Segundo a coordenadora da Escola Judiciária Eleitoral da Paraíba, a ideia é trazer cada vez mais cedo a população para dentro da justiça eleitoral. O Tribunal Eleitoral, através da Escola Judiciária Eleitoral, tem alguns projetos educativos, sobretudo voltados para os jovens. Esse é um ano de eleição e a gente quer estar mais perto do jovem, para despertá-lo para a importância do voto e a importância da participação política. Nesse sentido, a gente tem dois grandes projetos, o TRE de Portas Abertas e o TRE Rumas Escolas. Então, hoje nós estamos aqui recebendo uma escola e através de palestras, de uma palestra educativa, de apresentação de uma peça teatral, a gente leva os alunos a refletirem sobre a corrupção, sobretudo a corrupção que tem dentro de cada um de nós. Aproximadamente 50 alunos participaram dessa visita. Eles foram guiados por funcionários do tribunal e, no final, assistiram a uma peça teatral com o tema Eu e a Corrupção, encenada pelo grupo Cenário Eleitoral, que é formado por servidores do TRE. É isso aí. Estão abertas até o dia 27 de abril as inscrições para o Eleitor Mirim 2018, promovido pela Câmara dos Deputados. O programa é dirigido a estudantes do ensino fundamental do quinto e sexto anos. Os professores interessados na participação dos alunos devem mandar uma redação com o tema, porque eu quero que minha turma participe do programa Eleitor Mirim 2018. Os textos devem ser enviados para plenarinho.com.br Uma equipe vai escolher as cinco melhores redações e divulgará o resultado no dia 4 de maio. A campanha dos candidatos do Eleitor Mirim 2018 estará no ar a partir de outubro, durante as eleições. Olha só, a cantora Eduarda Brasil, vencedora do reality show The Voice Kids, foi homenageada pela Câmara. A sessão solene proposta pela vereadora Raíssa Lacerda contou com a presença de familiares, amigos e fãs da artista Mirim, que conquistou o país. Veja na reportagem. Eduarda chegou à Câmara no meio da manhã e foi recebida por fãs que aguardavam ansiosos nos corredores da casa. Antes da sessão começar, ela dedicou tempo a cada um, posou para fotos e retribuiu gestos de carinho dos que estavam ali à maioria crianças. A gente viu o comentário, né, e a minha vizinha também é de São José de Piranhas, aí ajudou muita gente e a gente está aqui, eu estou indo para realizar o sonho dela. E como é que você está sentindo? Já viu, Eduarda? Não, eu gosto muito dela, eu queria muito estar aqui e agora eu estou realizando meus sonhos, isso é muito bom. Poucos minutos antes do início da sessão e depois de atender a todos os fãs, Eduarda conversou com a nossa reportagem. tímida e parecendo um pouco assustada com todo aquele assédio que mudou a vida da menina simples que veio do sertão da Paraíba, ela fez questão de agradecer pela recepção e carinho de todos e disse que não esperava tamanha homenagem. É um sentimento de muita emoção, de gratidão, o que eu sempre falo é que ainda não caiu a ficha, que vai demorar a cair. Está começando a cair agora com esse reconhecimento, com esse acolhimento e é muito bom, estou muito agradecido por tudo isso. A gente está vivendo um sonho, a ficha não caiu ainda porque aconteceu muito rápido e até agora é só felicidade, agradecer muito ao público porque eu falo assim, claro que ela venceu pelo talento, mas a ajuda do público foi essencial, todo mundo votou, torceu e só tem que agradecer a Deus, primeiramente e segundo ao público. A sessão que homenageou o Eduardo Brasil começou por volta das 10h30 da manhã. O plenário da Câmara ficou lotado. A entrega da medalha Cidade de João Pessoa, uma das mais importantes honrarias da casa, foi proposta pela vereadora Raíssa Lacerda. Ela carrega essa medalha com peso de responsabilidade, lembrando sempre que ela vai lembrar que ela é muito humilde das raízes São José do Piranhas, que a capital também a ama e que ela leva aí para o mundo com o seu talento, brilhando para o mundo todo. Depois que recebeu a medalha, Eduarda usou a tribuna, emocionada, agradeceu mais uma vez a cada um pela torcida e o apoio desde o The Voice Kids até hoje. E não conteve as lágrimas quando falou de sucesso e futuro. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui presente. Também tem que ser breve, porque eu tenho um botãozinho que tem que me alvente ligar, porque eu estou passando aqui nem cantando. É fácil, nem cantando se deixar. Muito obrigada, minha gente, pela presença de cada um. Cada um que voltou. Veja no próximo bloco, Caixa prorroga prazo para quitação de débitos e as informações dos locais de prova para o concurso da PM. Daqui a pouco, a gente volta já. e 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 a gente volta já. Ata. A palavra vem do latim acta diurna e tem sentido de registro. Na Câmara, são as atas que guardam os registros de tudo o que acontece durante as sessões. De volta com o Jornal da Câmara, com uma informação importante para quem vai fazer o concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Paraíba. é que foi liberada hoje de manhã a consulta para o local para o certame, que está marcado para o próximo domingo. saber onde foi fazer a prova. Para quem quiser saber, para quem for fazer a prova, perdão, o candidato deve acessar o site ibfc.org.br. O horário previsto para a abertura dos portões é às 8h da manhã e as provas começam às 9h15. A Caixa Econômica Federal prorrogou para até o dia 30 de abril a campanha Quita Fácil, voltada para mais de 2 milhões de clientes pessoa física e 150 mil clientes pessoa jurídica, com contratos de crédito em atraso. A ação oferece 90% de desconto no valor da dívida para clientes que optarem por quitar o débito à vista. Por causa da campanha, as agências da Paraíba começaram a abrir uma hora mais cedo, a partir de hoje, para atendimento aos interessados em negociar contratos em débito há mais de 600 dias. E olha só, o Cine de João Pessoa inicia a semana com 137 oportunidades para quem está procurando um emprego. 10 delas são exclusivas para pessoas com deficiência. Veja alguma das vagas. Esta semana o Cine oferece 50 vagas para operador de telemarketing, 14 para auxiliar de produção, sendo 10 vagas exclusivas para pessoa com deficiência, 10 vagas para operador de empilhadeira, 10 para técnico em manutenção industrial e 5 vagas para auxiliar de sala, 4 vagas para auxiliar de lanchonete, 4 para corretor de imóveis, 4 para costureira, 4 também para mecânico automotivo e 3 vagas para auxiliar de limpeza. Também há vagas para mecânico de automóvel, alinhador de pneus borracheiro, aplicador de fumê, atendente balconista e para auxiliar técnico em impressoras. Para ter acesso à lista completa das 137 vagas oferecidas, você pode ir até a sede do Cine JP, que fica na Avenida Cardoso Vieira 85, Bairro do Varadouro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 horas da tarde, e o candidato deve apresentar RG, CPF e carteira de trabalho. É isso, então. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas a gente volta amanhã. Uma boa semana a todos. E aí E aí E aí E aí Tchau.